Eu fico, eu fico chateado Quando tu me chama de miro, 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 miro teu cu e atiro Miro, miro, miro teu cu e atiro Você sabe não pode chamar, se perguntar você sabe que eu explico Mas eu fico chateado Quando tu me chama de miro, 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 miro teu cu e atiro Ó, miro, 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 miro teu cu e atiro O GW que fez essa pa, moleque que é perigo Mas eu fico boladão, quando tu me chama de miro Miro, 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 miro teu cu e atiro Ó, miro, 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 miro teu cu e atiro Ó, dentro do baile funk, me botaram um apimido Eu fico, eu fico chateado Quando tu me chama de miro, 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 miro teu cu e atiro Miro, miro, miro teu cu e atiro Você sabe não pode chamar, se perguntar você sabe que eu explico Mas eu fico chateado Quando tu me chama de miro, 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 miro teu cu e atiro Ó, miro, 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 miro teu cu e atiro O GW que fez essa pa, moleque que é perigo Mas eu fico boladão, quando tu me chama de miro Miro, 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 miro teu cu e atiro Ó, miro, 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 miro teu cu e atiro Música 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 Legenda Adriana Zanotto